Olá, amigos internautas. Estamos aqui chamando a atenção de vocês para o seminário preparatório para a conferência sobre os resíduos sólidos. A lei existe já há muitos anos, mas nós precisamos cuidar da sua implementação. Então, para isso, é preciso que a sociedade se envolva para que nos lares a gente comece a reciclar o nosso material, o nosso lixo, e precisamos ter todos uma grande compreensão que a solução para esse grave problema, que são os resíduos, passa por uma adesão em massa da toda a sociedade brasileira. Preste atenção. Dia 6 de junho nós estaremos reunidos aqui na Câmara Federal e contamos com a sua presença, tanto ao vivo como pela internet, porque é possível você participar com perguntas, com orientações direto pela internet, intervenindo o nosso debate. Um abraço. Até lá.